O canal Banda Favorita apresenta Você saberia meu nome se eu te visse no paraíso? Como poderíamos imaginar que uma melodia tão bela fosse inspirada na angústia da perda de um filho? Olá, sejam todos bem-vindos. No decorrer deste vídeo, nós vamos falar sobre essa música, porque agora eu te convido para conhecer um pouco mais a fundo a história do compositor dela, o famoso Eric Clapton. Apesar de ser um grande guitarrista renomado, a vida desse artista infelizmente é conhecida por tragédia do começo ao fim. Ele teve uma infância marcada por segredos e descobertas que moldaram sua personalidade e influenciaram sua arte. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos na vida e na carreira desse ícone do rock, desde suas origens humildes até o estrelato mundial. Vamos para o vídeo. Era 1944 e durante a Segunda Guerra Mundial, o sul da Inglaterra foi ocupado por tropas americanas e canadenses, e Ripley não foi exceção. Nesse período, aos 15 anos, a irmã mais velha de Clapton, Patricia, teve um breve relacionamento com um aviador canadense chamado Eduardo Frye. E em 1945, Clapton nasceu em segredo na casa de Rose e Jack Clapton, seus avós, que o criaram como seu filho. Eles o chamaram de Eric, mas tinham por costume em casa chamá-lo de Rick. A família dele era muito reservada e mantinha segredos sobre sua origem, principalmente porque viviam em uma comunidade rural onde todos se conheciam. E Eric não tinha conhecimento desses segredos, até que aos 9 anos decidiram contar que aquela que parecia ser sua irmã mais velha, na verdade, era sua mãe. Essa revelação teve um grande impacto em sua infância. Visto que ele não tinha permissão para falar sobre o assunto, se tornou um garoto reservado. Ele se fechou e teve dificuldades nos estudos, tornando-se um menino calado, tímido, solitário e distante da família. Clapton iniciou seus estudos na escola primária da Igreja Anglicana de Ripley. Na escola, seu interesse principal era a arte, e ele costumava ser repreendido por desenhar em seus livros. Então, durante a catequese, ele ouvia os cânticos ingleses pela primeira vez, incluindo seu favorito, Dissus Beats Shine. A música se tornou uma distração e uma paixão que se tornaria essencial em sua vida. Seu primeiro instrumento foi a flauta doce, e ele ganhou um prêmio por tocar a música Greens Leaves. Em 1958, aos 13 anos, recebeu seu primeiro violão como presente de sua avó, Rose. Apesar das dificuldades iniciais com o instrumento, ele se esforçou para aprender e se inspirava em canções antigas de blues. Com um gravador pequeno, ele tentava tocar igual aos artistas originais. Essa dedicação ajudou a desenvolver sua técnica, e em pouco tempo, ele dominou o violão. Apesar do ambiente confuso em casa, Eric Clapton gostava de viver em uma comunidade rural como Ripley, onde tinha amigos e vizinhos, como Guy, Stuart e Gordon, com quem compartilhavam um mundo cheio de fantasias. Após concluir o ensino básico em 1962, Eric ingressou brevemente na Kingston School of Art, mas antes de concluir os estudos, foi expulso. Em janeiro de 1963, seu colega do curso de artes, e namorada de Tom McGuinness, guitarrista da banda The Roosters, o indicou para que ele entrasse na banda. Os ensaios eram realizados no andar de cima de um bar, e a guitarra, o teclado e os vocais eram amplificados juntos, devido a falta de recursos. A banda fez algumas apresentações, e Clapton permaneceu nela até agosto do mesmo ano. Ainda em 1963, passou a fazer parte da banda Yardbirds, que começava a ter sucesso na Grã-Bretanha. O manager da banda e grande entusiasta do blues, chamava-se Giorgio Gomelsky. Giorgio tinha inaugurado um local chamado Crow Daddy Club, no antigo Station Hotel, em Richmond. A banda que se apresentava lá os domingos à noite, era recentemente formada Rolling Stones. Lá, Eric conheceu Mick, Kate e Brian durante seu estágio inicial, quando eles tocavam apenas R&B. Ele entrou para a banda Yardbirds, depois de ser avisado por seu amigo na época, Kate Richards, dos Rolling Stones, que o guitarrista Tophon estava prestes a sair da banda. Com o tempo, os Yardbirds foram gradualmente mudando seu estilo para o ritmo pop, o que desagradava Eric. Sendo fiel às suas raízes no blues, ele recusou seguir a direção escolhida pelo grupo, e acabou saindo em março de 1965. Depois de trabalhar temporariamente em empregos, Eric entrou para John Mayer e The Blues Breakers, estabelecendo seu nome como músico de blues e inspirando a devoção dos jovens que espalhavam pela cidade de Londres a inscrição Clapton is God. Essa expressão subiu para a cabeça de Eric Clapton, como ele mesmo afirmou em uma de suas entrevistas. Ele deixou os Blues Breakers em 1966, e então formou Cream, um dos primeiros power trios do rock com seus amigos Jack Bruce e Ginger Baker. Eles eram amigos de festas que aconteciam em suas casas, onde era comum todos beberem e fumarem, enquanto ouviam sons de blues. Clapton e esses amigos tornaram-se tão próximos que decidiram formar um grupo e tocar juntos, pois tinham gostos musicais semelhantes. Foi nessa época que Eric começou a se desenvolver como cantor, embora Bruce, um dos melhores vocalistas do rock, fizesse a maioria dos vocais. No final de 1966, o status de Clapton como o melhor guitarrista da Grã-Bretanha foi abalado com a chegada de Jimi Hendrix. Jimi compareceu a uma das primeiras apresentações do Cream no London Polytechnic em 1º de outubro de 1966, e fez uma jam com a banda durante Killing Floor. O líder do Cream ficou surpreso ao ver as brincadeiras extrovertidas e irreverentes que Jimi fazia durante a performance. Ele nunca havia visto algo parecido. Eric percebeu imediatamente que ele havia encontrado um adversário imbatível, cujo carisma era igualado apenas por sua incrível habilidade na guitarra. Mas, depois de tudo, Eric e sua banda retomaram a atenção dos fãs. E mesmo sendo considerado um dos melhores grupos de sua geração, o Cream teve uma existência breve. Os motivos eram as brigas internas, especialmente entre Bruce e Baker, o que aumentou as tensões entre os três membros que chegou ao fim. Outro fator significativo foi uma crítica pesada que partiu de um estudante universitário, John Landell, que era crítico musical. Em uma de suas resenhas publicadas no Jornal da Faculdade, no fim daquele mesmo mês, ele chamou Eric Clapton de mestre dos clichês do blues. A revista Rolling Stone elege os melhores comentários e assina embaixo republicando a crítica. Até então, Eric Clapton, que era Deus, caiu do céu quando leu a revista. um dos seus artigos favoritos, dizendo que ele não era quem diziam ser, era apenas um clichê. Suas músicas eram apenas a imitação de Baby King e Albert King. Clapton, que estava no restaurante naquele momento, chegou a desmaiar e depois que despertou, decidiu não continuar com o Scream. Goodbye foi álbum de despedida da banda. apresentava faixas ao vivo gravadas no Royal Albert Hawk, além da versão de estúdio de Badge, composta por Eric e George Harrison. I told you about the swans that they live in the park. A carreira não parava por aí. Mais tarde, ele se tornou amigo de Delaney Brantland, que o encorajou a voltar, a compor e cantar. Inspirado na esposa do seu melhor amigo, ele formou a banda Bonnie and Friends. Eric continuou gravando e fazendo turnês regulares, mas a maioria de seu trabalho dessa época foi intencionalmente mais tranquilo, não obtendo o mesmo impacto que o início de sua carreira. Utilizando a banda de apoio de Brantland e um elenco de músicos de estúdio, Clapton lançou seu primeiro álbum solo em 1970, que incluía uma de suas melhores composições. Aproveitando a sessão rítmica do Delaney e Bonnie, Bobby Whitlock, Carl Radle e Jim Gordon, ele formou uma nova banda com a intenção de se destacar do culto à estrela, que estava crescendo ao seu redor e mostrar Clapton como um membro igual aos demais. Isso ficou ainda mais evidente na escolha do nome Derrick and the Dominus. Existem várias versões sobre como esse nome surgiu. Uma delas, de acordo com Bobby, no primeiro show da banda, ele disse que ao invés do apresentador chamá-los de Eric and the Dynamoos, errou ao chamá-los de Derrick and the Dominus, e assim ficaram batizados. A única vez que a banda apareceu na TV foi em 6 de janeiro de 1971, no programa de TV americano, Johnny Cash. E antes da desintegração do grupo, trabalharam no Criterion Studios, em Miami, com o produtor Tom Dowd. A banda gravou um brilhante álbum duplo, hoje considerado a obra-prima de Clapton, Layla and Other Assorted Love Songs. Essa música foi gravada em duas sessões distintas. A sessão de abertura na guitarra foi gravada primeiro, e para a segunda sessão, o baterista Jim Gordon compôs e tocou a elegante parte de piano. Curiosamente, a maioria das músicas, incluindo a faixa título, foram inspiradas pela história árabe de Majanu e Layla, e retratavam o grande amor não correspondido de Clapton por Pari Harrison. Pari disse certa vez, em sua autobiografia, que essa música a conquistou para assumir de vez seu caso com Eric. Ela acabou deixando George Harrison e casou-se com ele. Apesar de tudo, George Harrison e Eric Clapton continuaram sendo amigos. George chegou até mesmo a tocar no dia do casamento de Eric com sua ex-esposa. Continuando com os Derricks, com o passar do tempo, uma tragédia marcou a breve carreira do grupo. Durante as sessões de gravação, Clapton ficou arrasado com a notícia da morte de Jimi Hendrix. A banda gravou uma versão emocionante de Little Wing como um tributo a ele, adicionando-o ao álbum. Um ano depois, Dwayne Allman, amigo de Eric, guitarrista da banda The Allman Brothers, morreu em um acidente de motocicleta, contribuindo ainda mais para o sofrimento de Clapton. No mesmo ano, o fragmentado grupo decidiu embarcar em uma turnê pelos Estados Unidos, o que resultou em um poderoso álbum ao vivo, em concert. O grupo se desfez pouco tempo depois em Londres, na véspera da gravação de seu segundo álbum de estúdio. Embora Carl Raider tenha continuado a trabalhar com Clapton por vários anos, a briga entre Eric e Bobby Whitlock foi aparentemente intensa, e eles nunca mais tocaram juntos. Outra nota trágica na história dos ex-dominus foi o destino do baterista Jim Gordon, amigo de infância de Eric Clapton, que sofria de esquizofrenia não diagnosticada. Anos mais tarde, em 1983, durante um surto psicótico, ele matou sua própria mãe, sendo internado em um hospício. depois condenado à prisão perpétua e lá morreu em março de 2023. Apesar de todo o seu sucesso, a vida pessoal de Clapton estava em um estado deplorável. Ele parou de tocar, se apresentar e se tornou viciado em drogas, o que resultou em uma pausa em sua carreira. A única interrupção notável nessa pausa foi sua participação no concerto para Banglelit, organizado por George Harrison e posteriormente no Rainbow Concert, organizado por Pete Townshend, do The Who, para ajudar Clapton a se livrar do vício. A proximidade da amizade entre os dois resultou na participação de Clapton em While My Ghetto, Gentle Weeps, lançada no White Album dos Beatles. Uma curiosidade sobre o início dessa forte amizade que tiveram não foi somente por causa da música, mas também houve outro interesse em comum, a esposa de George Harrison, Patty Boyd. Em 1976, Clapton foi envolvido em controvérsias devido a acusações de racismo durante um show em Birmingham, Reino Unido, onde protestou contra a crescente imigração. Ele afirmou que a Inglaterra estava superpopulada e pediu à plateia que votasse em Knockpower para evitar que o país se tornasse uma colônia negra. Esses comentários diretos foram um estopim para a criação do evento Rock Against Racism. Anos depois, em sua autobiografia, Clapton alegou não se lembrar desse episódio e afirmou que estava sob o efeito de drogas e álcool na ocasião. Ele se defendeu argumentando que não fazia sentido ser racista já que seus grandes ídolos eram negros. Nessa mesma época, os japoneses enojados com a declaração racista entraram na briga e grafaram seu nome em álbuns lançados no Japão como Eric Clapton, onde crap significa fezes em inglês. Embora isso provavelmente seja mais um caso de engris, uma forma irônica usada por eles, do que maldade. A fim de mostrar que não guarda rancor dos japoneses por causa do Clapton, Eric decidiu gravar um disco ao vivo em terras japonesas durante a turnê de seu sexto disco solo, Backless. Em 2018, durante uma sessão de perguntas e respostas para promover seu documentário biográfico Eric Clapton Live in Twelve Bars, o guitarrista admitiu que, mais de 40 anos depois, ainda sente vergonha de seus comentários. Ele afirmou Arruinei tudo com o que me envolvi. Estava envergonhado de quem eu era, um tipo de semi-racista, o que não fazia sentido. Metade dos meus amigos eram negros. Namorei uma mulher negra e defendi a música negra. No final dos anos 1970, Clapton teve dificuldades em se adaptar à música popular, o que o levou a uma recaída no alcoolismo e resultou em sua hospitalização e posterior internação para um período de recuperação em Antigua. Foi lá que ele apoiou a criação dos Crossroads Center, um centro de reabilitação que existe até hoje. Mais tarde, ele também criou o evento Crossroads Guitar Festival, que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento de dependentes químicos. Em 1985, Clapton conheceu Yvonne Kahn Kelly, com quem começou um relacionamento. Eles tiveram uma filha chamada Ruth, que nasceu no mesmo ano. Clapton se divorciou de Yvonne Kahn Kelly em 1988. No início dos anos 1990, a tragédia voltou a assombrar a vida de Clapton em duas ocasiões. Em 27 de agosto de 1990, o guitarrista Steve Ray Vaughan, que nunca havia participado de uma turnê de Eric, decidiu aceitar o convite. Depois do show, Steve iria voltar de carro até Chicago, mas Eric, num gesto de cavalheirismo, ofereceu-lhe seu lugar no helicóptero. Então, num erro do piloto, minutos depois, o helicóptero cai no chão matando a Steve Ray, o produtor, seu guarda-costas, o manager de turismo e o piloto. Que tristeza, né pessoal? Parece que a vida de Eric Clapton estava rodeada de fatalidades. Por que será? Deixa nos comentários. Era uma tragédia atrás da outra. Já depois de estar separado de Perry Boy, no ano seguinte, em 20 de março de 1991, Connor, seu filho de 4 anos com a modelo italiana Lori Del Santo, caiu do 53º andar do prédio Galeria Condominions, na 117 East 57th Street, em Nova York. Era por volta das 11 horas da manhã quando essa fatalidade aconteceu. O funcionário havia removido o vidro para limpar as janelas do prédio. Enquanto brincava com a babá, Connor correu em direção à janela e acabou caindo. Lori escutou os gritos da babá, correu para a sala e compreendeu tudo ao se deparar com a janela aberta sem o vidro de proteção. Naquele momento, suas pernas fraquejaram e ela acabou desmaiando. O mesmo zelador chamou a ambulância, mas nada se podia fazer. Nove meses após a morte de Connor, Eric Clapton compôs a letra de Tears in Heaven. Foi a forma que o músico encontrou para aliviar a angústia de perder um filho. Deixe nos comentários se essa música traz alguma lembrança para você. É notável a angústia de Eric, que anteriormente enfrentava problemas com o alcoolismo. Percebeu que precisava superar tudo sem recorrer à bebida e às drogas. Ele se comprometeu a honrar a vida de seu filho e mudou sua vida totalmente depois dessa fatalidade. Não apenas criou uma canção belíssima, mas também um tremendo sucesso. A música recebeu os prêmios de melhor gravação, melhor canção e melhor interpretação vocal masculina no Grammy de 1993. Considerada uma das melhores composições da carreira de Eric Clapton, a música alcançou a segunda posição na parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Tears in Heaven faz parte do álbum acústico Unpuget lançado em 1992 e vendeu impressionantes 7,7 milhões de cópias. Um marco que levou o trabalho de Clapton ao topo dos acústicos mais bem sucedidos da história. No mesmo ano, Eric recebeu o prêmio de melhor videoclipe masculino no MTV Video Music Award. Quando chegou o ano de 2004, Eric Clapton optou por não mais incluir Tears in Heaven em suas apresentações, assim como retirou a música My Father's Eyes do repertório, outra canção inspirada em seu filho e na ausência de seu pai. Da época, Clapton explicou que escolheu não cantar mais essas músicas porque a sensação de perda já não estava presente. Ele compreendeu que os sentimentos de luto não mais o acompanhavam e não desejava voltar a se conectar com eles. Assim como o aclamado MTV Unplugged que ganhou um Grammy em 1993, o álbum From the Cradle apresentava várias versões de antigos sucessos do blues, destacando o estilo econômico do Clapton no violão. Em 1997, ele gravou um álbum de música eletrônica sob o pseudônimo de Didier intitulado Retail Therapy, encerrando o século XX com parcerias elogiadas ao lado de Carlos Santana, e Bebequim. Em 1999, aos 54 anos, Clapton conheceu o artista gráfica Melia McEnery, então com 25 anos, em Los Angeles, enquanto trabalhava em um álbum com Bebequim. Eles se casaram em 2002 e tiveram três filhas, Julia Rose, Ayla May e Sophie, que nasceu em 2005. Eric Clapton também é famoso pelo seu costume de tocar uma variedade de guitarras. No início de sua carreira, ele usava uma Gibson Les Paul dos anos 1970. Posteriormente, passou a usar a Straddle Custer da Fender. Em 1988, Clapton foi homenageado pela Fender com o lançamento de uma Straddle Custer personalizada. Essas foram as primeiras guitarras criadas para artistas, mas sua guitarra mais famosa foi a Black, montada com peças de várias struts, que ele utilizou até a década de 1990. Por preocupação de danificá-la, ele a guardou em casa e parou de levá-la aos palcos. Por fim, Clapton vendeu a Black por 959.500 dólares em um leilão realizado pela Christie's de Nova York, com os recursos sendo destinados ao centro de reabilitação Crossroads. Em uma entrevista, a revista clássica Rock Magazine revelou que enfrenta a neuropatia periférica, uma condição que afeta o sistema nervoso, os movimentos das mãos e dos pés e causa dificuldades para tocar guitarra. Ao falar sobre sua habilidade com o instrumento, o guitarrista, amplamente considerado um dos maiores de todos os tempos, disse que, às vezes, é um desafio físico, envelhecer tensas dificuldades. Tocar guitarra foi difícil e teve que aceitar o fato de que não iria melhorar. Bem, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe-nos um comentário, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Agradecemos a todos e até uma próxima Banda Favorita.